Obras de implantação do sistema de veículo leve sob trilhos da Baixada Santista estão atrasadas e incompletas. Dos 24 quilômetros de extensão previstos, apenas 11 foram entregues. O chamado VLT já está funcionando entre as cidades de Santos e São Vicente e deve atender ainda mais 7 cidades. Quem já usou o serviço de trens elétricos comemora a novidade. A porta do trem abre com apenas um toque. Dentro, ar-condicionado, assentos estofados e uma tela que mostra a próxima estação. Tecnologia que encantou os moradores da Baixada Santista. É um avanço para Santos. Isso é para a gente se orgulhar e para a gente cuidar. Turistas também elogiam. Lá em Goiânia tem o Metrobus, que é um transporte também muito bom, mas eu acho que o VLT vai ser muito bom aqui para a cidade. É, mas o projeto ainda não está completo. O veículo leve sobre trilhos de responsabilidade do governo do estado de São Paulo começou a ser construído em 2013. No papel, 24 quilômetros de trilhos vão ligar nove cidades do litoral sul. Até o momento, apenas Santos e São Vicente receberam 11 quilômetros entregues à população em operações de testes. Além do mais, a primeira fase de obras na Baixada Santista está atrasada, já que o projeto inicial previa 11 estações que seriam entregues em junho do ano passado. Um dos motivos para o atraso na obra foi o traçado da linha que foi alterado. A justiça chegou a bloquear as obras por três meses por possíveis danos ambientais. Isso porque o VLT iria passar pela antiga linha férrea da CPTM em apenas um sentido. Alguns trechos ainda podem ser vistos como este aqui, mas houve alteração aqui para o canteiro central. E agora, os trilhos seguem em dois sentidos. Outro atraso foi o aumento do número de estações. Ao invés de 11, serão 15 até julho deste ano. Por enquanto, apenas 10 estão funcionando entre Terminal Barreiros, em São Vicente, e Pinheiro Machado, em Santos. Investimento público-privado de R$ 917 milhões, 22 milhões a mais do estimado inicialmente. Moro em São Vicente, na área continental, e ele não chega até lá. Espero que tenha o conforto que nós não temos no ônibus. E estou torcendo para chegar lá, não sei quando, mas... A tarifa só começará a ser cobrada em 31 de janeiro, mas o valor ainda não foi divulgado. Cada uma das 22 composições comportam até 400 pessoas. E, por serem elétricas, não emitem poluentes. Benefício para o meio ambiente, mas enquanto não é concluída, a obra causa transtornos aos pedestres. A gente precisa ter paciência, porque daqui um pouco, tudo vai se resolvendo. Deus queira que dê certo. Está difícil? Está difícil. Uma hora vai sair. O VLT da Baixada Santista faz parte da operação do Sistema Integrado Metropolitano, em que também consta a reestruturação do serviço de ônibus intermunicipal. Além de Santos e São Vicente, vão ser atendidas também as cidades de Guarujá, Peruíbe, Bertioga, Cubatão, Praia Grande, Mongaguá e Itenhaém. Tchau, tchau.